É uma trilha, realmente. Não é? As lojas, né? Para atender aos turistas. Nossa, olha a visão da igreja com aquele céu vermelho de fim de tarde. Uma imagem impressionante. Nossa Senhora dos Remédios. Que lindo, gente. Fica aí esse cartão postal para você. Tira um print. Guardar na lembrança, no coração, a imagem dessa paz. Esse céu maravilhoso. Que bacana. A linda Arraial. Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro. Região dos Lagos. Só beleza. Só show. Uma cidade show. Muito bem. Parabéns, moradores. Parabéns a todos aqui, porque estamos adorando essa cidade chamada Arraial do Cabo, aqui no estado do Rio de Janeiro. E amanhã nós vamos conhecer suas praias, suas belezas naturais. Sim, do outro lado lá, né? Que a gente viu. O centro, a enfervescência do comércio. Vamos ver quais as surpresas Arraial nos trará amanhã. Mais, né? Hoje já trouxe várias, né? Sim. Que legal. As luzes nem acenderam ainda, né? Já são 18h04. As fotocélulas estão com o bom começar, daqui a pouco disparar, acender. É. Que aí a Arraial já vai se mostrar à noite. Arraial do Cabo. Ah lá, passeio de jardineira. Ah lá. Ah lá os turistas passeando. Tá vendo aqui na frente, Dorado? Não, não. Vou acelerar um pouquinho aqui pra gente pegar. Tá vendo ali? Ah, que turista que não falta. Gente, eu tô vendo esse pessoal de jardineira aí. Tô voltando ao passado, né? Eu já comei... Ah lá, outra jardineira encontrou. São duas, ó. Gente, eu sou filha de caminhoneiro. Não existia carro pequeno. Existia só o caminhão do nosso pai. E a gente morava em Castelo até Marataízes. dão mais ou menos uns 80 quilômetros. É. Não havia dinheiro também pra comer no restaurante com a turma. Nossa avó, nossa minha mãe fazia aquelas comidinhas gostosas. Nós levávamos e a gente... Meu avô arrumava ali um lugar pra gente sentar. Tapava do sol. E a gente saía de madrugada. Tá, já tá. Era maravilhoso. Passava o dia inteiro na praia. De jardineira? Por que você lembrou da jardineira? Não era jardineira. Porque era caminhão. Era o caminhão. Era a mesma coisa. Era caminhão, não é? Era uma jardineira particular. Naquela época podia, tá, gente? Não era infração de trânsito, né? É, nem existia cinto de segurança. É, eu nem sei agora. Cinto de segurança veio agora. Acredito que não seja, realmente não seja mais permitido isso, né? É, porque agora tem uma obrigatoriedade do cinto, né? É. Não tinha. As leis foram mudando para melhor. A gente lembra com o saudosismo disso, mas é muito perigoso, né? É melhor agora, claro. Porque se ocorrer um acidente, você não tem proteção nenhuma. Nós viajamos muito para o Rio com criança no polo, né? Sim, eu levava meus bebês, botava um travesseirinho, né? E levava o neném, só de fraldinha e camisetinha. E era assim. Agora as minhas filhas, depois daquela lei, já viajam no banco de trás com os netinhos e tudo mais. Exatamente. E tem que ter.